Estamos em luto. Dói no peito a negligência com o patrimônio histórico. 200 anos de história se perderam. Uma perda incalculável. A mais antiga instituição científica do país, criada por Dom João VI em 1818, ardeu em chamos. Os vírus explodiram, as janelas históricas caíram e por elas viam-se as labaredas lambendo todo o patrimônio cultural. A história se foi. O telhado de madeira desabou sobre as coleções e as que não foram destruídas pelo fogo foram esmagadas pelo teto. O museu deveria ter maior investimento para prever catástrofes e para criar proteções para que não percamos parte da nossa identidade e do que nos constitui como sociedade. O abandono público apagou grande parte da nossa história. No Brasil, por falta de interesse, verba e políticas públicas, se percebe um descaso em relação ao patrimônio cultural. Um país que perde sua história é um país que se torna oco e perde seu brilho. Sem memória, a gente se anula. Museu Nacional. Música Música Música